Estamos aqui para mostrar que gaúcho, que é gaúcho, arranca o dente sem anestesia. Segundo o bicho aí agora que o bicho vai ligar. Cada vez que tem mais perto, vamos ver. Esse aqui, esse que está ali, ó. Onde está? Segura a pele aqui, segura a pele. E deixa eu pegar a bicha aqui. Peguei isso! Peguei isso! Peguei isso mesmo! Está doendo? Não! Agora dá um sorrindo. Aqui, ó. O cabulgista, o macho é o anestesista, aqui, ó. É isso aí. É isso aí.